Música 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 Nossa, esse daqui demora um século pra chegar lá Música 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 A cama da amarela está exposta. Não está nada, cavale de pôr coisa ali. Acabou de estambar. É. Vem aqui, pessoal. Me ajuda aqui. Nós estamos do outro lado. O azul está fraquinho. Sem cama, sem nada. O vermelho está atrapalhando na amarela. Vai dar para o vermelho, obrigado. Ele está colocando lã. Eu vou voltar com o meu diamante aqui que eu peguei. O vermelho? Nossa, você não sabe o que eu vou fazer. Mandei um cara, comprei um AT&T com o dinheiro dele. Sai daí, Mike. Sai daí. Eu sou muito bom. Meu Deus do céu. Só matar. Eu matei o cara. Comprei um AT&T com o dinheiro dele. Olha, está destruindo um monte de c... Destruir o outro já. Vou tacar o azul. O vermelho já não tem mais cama também. Só tem o azul. O azul está fraco, pessoal. Só vocês virem comigo. O vermelho está aqui no meio. O vermelho está aí no meio. Espera, Mike. Toma aqui uma maçã. Esse cara nem vai vir ver. Viu? Morre. Nossa, você não esperou. Vem, Mike. Vem comigo tão, sem nada mesmo. Só vem. Só para se destruir a cama. Pode chegar. Ou o Juninho, tanto faz. Qualquer um aqui. Cheguei. Vai, vai, vai. Só pula. Ah, já acabou tudo. Já acabou tudo os times. Pode ser super rápido, hein? Pode pôr ela inteirinha. Segundo. Aí, quando ela começou, tem que começar a cronometrar. Tomei. 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 Tomei.